Olá, como é bom a gente estar junto em mais um Infuse nessa semana maravilhosa. Todos os dias de segunda a sexta-feira a gente pode estar junto aqui meditando na Palavra de Deus. A gente tira três, quatro, cinco minutinhos e eu sei que isso pode mudar tanto a nossa vida. Então já marque aqui o sininho no canal, se inscreva, dá o seu like no vídeo. No final do vídeo, quero ver seu comentário, comentar com você, dá um like no seu comentário. É uma alegria poder falar com você. Hoje eu quero falar com você com a base tema da mensagem completa, a colheita. Eu quero falar sobre terminar o que comecei. É incrível como que a gente começa tanta coisa na vida, mas a gente não termina. E a gente precisa terminar, a gente precisa chegar até o fim. O que é mais incrível sobre o Evangelho é entender que Jesus é o começo e o fim de todas as coisas. Então Jesus está com você no começo, mas Jesus está com você no fim e Ele está no meio, na crise do momento, Ele está ali também. E Ele deixou muito claro para os discípulos que Ele precisava concluir aquilo que Ele veio fazer. E hoje no nosso Enfios, eu oro para que você termine aquilo que Deus tem te chamado para realizar. Em João 4, que é a base do que a gente está meditando, no versículo 34, Ele fala com os discípulos o seguinte, olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a obra que eu comecei. Eu preciso concluir essa obra que Deus está me chamando para fazer. É incrível isso, porque o que o diabo mais quer fazer é nos impedir de começar algo na presença de Deus. Mas se Ele não consegue nos impedir de começar, com certeza Ele vai fazer de tudo para a gente não terminar. Eu vou começar a lenda a Bíblia, eu vou começar um jejum, eu vou começar um propósito. Talvez Ele já não conseguiu te impedir de começar, mas Ele vai fazer de tudo para tentar te impedir de concluir. Jesus disse, eu vou concluir aquilo que eu vim realizar. E hoje a minha oração aqui no Enfios é para que você receba força, empoderamento, receba graça de Deus, receba um fôlego novo para cumprir o que Deus tem te chamado para fazer, para ser um homem melhor, uma mulher melhor, um filho melhor, um marido, uma esposa, um empresário, um funcionário. Onde você estiver, concluir aquilo que você tem sido chamado, designado para fazer. Se o diabo não consegue te impedir de começar, Ele vai tentar te impedir de terminar. E eu estou aqui hoje para te dizer, receba força e graça de Deus. Quando eu falho de colheita, eu preciso entender o que me alimenta. Jesus disse, o que mais me alimenta é o meu propósito. E quando eu falo de colheita com você, colheita é o final de todo um processo. Colheita é o ápice de um processo. E talvez você está pronto para desistir, para não chegar até o fim. Mas Jesus disse, para você e para mim e para os discípulos, eu preciso terminar a obra que eu fui chamado para cumprir. E que essa realidade seja fato na sua vida, na sua história, na sua família. Que Deus abençoe você, que Ele te fortaleça. Você vai cumprir o que Deus tem para a sua vida. Deixe o seu like aqui, seu comentário. E se Deus quiser, durante esses dias da semana, todo dia de segunda a sexta, a gente está junto aqui para meditar. Não perca essa semana sobre colheita. Um beijo no coração. Até o próximo Infuse.